Oi gente, aqui sou eu, professora Aline, veterinária de Pequenos Animais, aqui da região de Itaiangá. Eu gosto de fazer vídeos suaves, mas hoje o assunto é sério. Estamos aqui com o Nick, né Nick? Vai fazer seis aninhos e ele veio para tomar a vacina da raiva, que a gente teve noticiado essa semana. Um óbito, que a gente não tinha óbito de raiva humana desde 2006. Então é importante tomar as medidas de saúde. Quem é profissional deve tomar, fazer a titulação do seu sangue e tomar três doses da vacina anti-ávica, se nunca foi vacinado. Né? Os profissionais. E vacinar os animais. Se não tiver campanha, gente, tem que vacinar no médico veterinário. Tá bom? Então o Nick aqui, ó. Tá um pouquinho aflito, mas eu vou acalmá-lo, aplicar um álcool 70, uma seringa sempre descartável. E a vacininha aqui, ó. Eu gosto de usar nesse laboratório. Então, olha aí, ó. Tá abanando a água, ó. Tá vendo a mãe lá no fundo. Então, gente, prevenção é melhor, né? Do que tratamento. Vamos correr atrás disso. Isso é um assunto muito sério, tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Beijo. Tchau, 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 tchau.